Gabriel, eu tô empolgado com uma coisa na DC, cara. Que é o que tá todo mundo falando agora. É o filme do The Flash? É o filme do The Batman? Nossa, tem coisa boa? É a nota de Esquadrão Censida? 100%! 100%! O problema é que esse vídeo não vai tá 100% agora. É, não vai tá, né? Ou nota boa, talvez eu falo. Vão roubar a minha DC, Marcelo! Vocês acham que vão deixar ficar 100% lá? Não vão deixar! Mas aqui ó, eu vou falar de um filme que esse daqui vai ser 100%. Esse vai ser. Se não for no Rotten Tomatoes, vai ser no meu coração. A tão aguardada adaptação aí dos games do Injustice finalmente tá saindo que a gente sempre falava, né? Eu sempre falei aqui no canal. Ah, gente sempre falou. Ah, tem que adaptar o Injustice pra animação. Tá aí. Uma série animada, um filme animado, uma história em filme. E chegou esse dia, chegou esse momento. Então por isso, no vídeo de hoje tá nós dois aqui, né? Pra falar pra você por que você tem que ficar empolgado. E por que que essa adaptação de Injustice aí vai ser importantíssima pra DC. Caraca, eu tô aqui exagendo. Ah, aqui é exagero mesmo. E galera, só antes de começar o assunto do vídeo, né? Como a gente sempre faz aqui nos nossos vídeos. Que é você já deixar aquele bate-like. Já vai deixando o like com o Homem-Aranha aqui, ó. Ele sempre deixa. Ah, o Homem-Aranha é Marvel, mas ele deixa os likes pra DC. Ele deixa, galera. Então deixa aquele like, deixa aquela bate-curtida. Ah, meu Deus. E a presença? Caraca, maluco. 5 metros de boneco. Ai. Então, Marcelo, pra quem tá um pouco perdido, o Injustice vai finalmente, né, ter a sua própria animação da DC. Isso, né? Eles vão adaptar a história que acontece antes dos jogos. Isso. Que é a história dos quadrinhos. Isso, aquele do ano 1, né? Do ano 1, ano 2. Ah, tem vários anos. A princípio é do ano 1, mas eles podem fazer até mais. Sim, né? Que teve até aquele preview que tava lá no DVD. No DVD é coisa de velha, né? Tava lá como extra da animação do Longo das Buxas Parte 2. Que aí eles elaboraram um pouco mais o que quer ser esse projeto, né? E daí tem até a parte que o Superman, né, mata o Coringa. Ah, a famosa. Que é o que o povo quer ver. É o que o povo quer ver, né? Essa aí é aquela parte, aquele quadro icônico. E o melhor é a reação do Batman, né? Você matou meu emprego, cara! Mas assim, ó, eu adoro o Universo Injustice. Eu acho muito bom. Eu adoro os jogos. Eu adoro as HQs. Você não é único, né? Você não é único. Porque tem muita gente que adora, mas também detesta. É, assim, o que acontece? Tem uma turma que odeia o Injustice, né? Ah, não pode. Eu vejo que a implicância é muito mais por causa do Superman do mal, né? Tem essa crítica, sim. Porque essa foi a história que popularizou o Superman do mal. E assim, ó, quando você fala da... Quais são as melhores histórias do Superman da última década? Rapaz, da última década... Cara, é complicado, mas eu vou te dizer. A mais popular é a história do Injustice. Com Injustice, né? É a que todo mundo sabe, assim, na ponta da língua. É, se vai falar, sim, com certeza. Pode não ser a melhor, pode não ser tão bem construída, assim, mas, cara, é um universo de respeito. Na verdade, eu ouso dizer, Marcelo... Ai, meu Deus, não é verdade. Que é o universo... Exagero. Aí. Exagero, não. Lá vem, fala. Eu ouso dizer que é o universo mais coeso da DC Comics. O universo mais coeso. É que a galera sempre pede, né? Ah, cadê minha coesão? É, ligação, não sei o que. O universo Injustice tem o início, tem o meio, que enfim, a gente não sabe porque ele não terminou. Mas os caras morrem, de fato, ficam mortos. Se eles conseguiram montar algo bastante coeso, como você falou, começou ali nos games, eles, cara, eles montaram uma estrutura bem fechadinha, né? Bem fechada. Das HQs ali, você consegue seguir. Aí foi o 2, ganhou uma sequência e ele ganhou uma sequência também nos quadrinos. Que é tão bom! É até melhor o 2. Não, e tem todos os arcos que estão lá dentro, eles conseguem desenvolver muito bem em conversa entre si, né? E o jogo do Injustice, ele tem um negócio que quando ele saiu, ninguém dava muita bola pra historinha de jogo de luta, né? É. Era sempre, ah, um jogo de luta, né? Tem uma historinhazinha ali. O pessoal gostou bastante que é aquela coisa, ah, a versão mais dark, assim, do universo da DC. E era muito cinematográfico, né? Sim, as cutscenes. O Injustice 2 tem aquelas cutscenes maravilhosas do flash contra o flash reverso, que é uma qualidade de filme. São muito boas. Cara, é... Não, mas a gente tá elogiando tanto, assim, falando de porquê que é tão bom esse universo, até realmente para a gente poder embasar de porquê que essa animação vai ser importante, né? E porquê tem que ficar com hype, porque assim, velho... É, é bastante. É a história mais importante do Superman nos últimos 10 anos, eu não tenho dúvida quanto é isso, porque... É, é o que o pessoal mais reconhece, é o que o pessoal mais jogou. O videogame hoje é muito mais popular que quadrinhos, e as pessoas ficam sabendo da história, entendeu? E a animação, pelo que a gente viu, até pelo próprio traço e a história, já tá na cara que realmente vai ser algo fechadinho dela, né? Vai ser dentro do seu mundo, né? Não vai ser, por exemplo, algo ligado ao que a gente viu do Homem de Aço agora, das animações recentes que a DC tá fazendo. E assim, só que não é o fato de ser uma Elsword que elimina que eles façam isso daí um próprio universo animado. Nosso ponto aqui, pra rapar bastante nesse vídeo, é que a gente acha que lançando essa animação e sendo bem recebida, né? Que a gente acha que talvez vai ser, é que ela vai criar um próprio universo do Injustice ali, né? Assim, ó, a gente tem um universo animado do Batman Animated Series, a gente tem um novo universo animado que foi aquelas traços dos 9.52. E agora, Marcelo, o meu ponto é que eles podem estar criando o Injustice Verse... O Injustice Verse... Sem que ninguém perceba! É verdade, até já tá o nome aí, tá cunhado! Injustice Verse! Tá cunhado! Olha aí! Alô, DC! Eu quero o meu royalties! Injustice Verse, já pode chamar, né? E assim, Marcelo, você pode pensar que eu sou louco, que eu não tenho nada a ver, que eu tô empolgado por nada, mas eu tenho provas! Tem provas disso? Tem provas! É louco, mas tem provas! É! Vamos ver! Por que que acontece? Pelo preview, deu pra ver que essa animação, ela vai focar muito no ano 1 da HQ! Porque assim, ó, o primeiro jogo, ele se passa no ano 6 do Injustice! Sim, sim! O ano 1, 2, 3, 4 e 5, eles estão em HQs, e cada ano tem tipo 50 HQs! E no jogo, eles iam recapitulando só algumas coisas, né? Muito raramente, assim, bem de boas, né? Bem de canto! E pelas imagens que eles mostraram no teaser, tudo tava coisa do ano 1! É, eu senti isso também, bastante! A própria imagem que eles usam pra se basear é a da capa da HQ do ano 1! Isso, isso! Então assim, ó, o meu ponto é que eles vão adaptar os arcos principais do ano 1, vão jogar essa animação pra testar, se vender pra DDL, daí vão fazer a animação 2 do Injustice, a animação 3 do Injustice, até chegar o jogo e o Injustice 2! Que eu acho realmente que eles acertam, começando realmente pelo que tá nas HQs ali e evoluindo, que realmente fica uma história mais coesinha, assim, pra todo mundo poder acompanhar, né? E também porque é história que nem todo mundo conhece! É não, né? E o ano 1, ele foca muito, né, na questão dos Estados Unidos, como presidente, se ele anda indo com o Batman, e depois, né, o Superman, né? E no cada tema, cada vez ficando mais louco! O pessoal fala que a construção do Superman virando do mal, ela é da noite pro dia! Não! O Superman leva 5 anos pra ficar totalmente insano! É, que se você pega, realmente, só pega ali no game, realmente pode ser uma coisa meio viradinha rápida, mas, cara, ali nas HQs eles conseguem trabalhar muito bem isso, né? Mas, Gabriel, tu acha que, então, lançando vários filmes de sequência dessa animação aí, se passando nesse universo do Injustice, tu acha que o pessoal vai comprar essa ideia mesmo? Vai lançando 1, 2... Não, eu acho que sim! Lançando 1, 2 e 3... Assim, ó, você acha que sim ou não? Não, eu só perguntei pra ser uma coisa retórica, eu acho que sim! Ah, tá, porque se você falasse que não, você ia embora daqui, entendeu? Bate com a vela, rompeu! Acabou! O Injustice é cercado de momentos chocantes, né? Assim, cada animação, ele separando, por exemplo, os filmes, ah, nesse filme vamos colocar tais momentos, aí no outro vamos colocar tais outros momentos-chave. Eu acho que funciona muito bem, muito bem. Principalmente porque na HQ do Injustice, do ano 1 ao ano 5, cara, é uma matança só, né? Cara, muito personagem morre, cara. O Superman queima o Caçador de Marte, e tem um outro momento que a Batwoman, ela morre, assim, todo mundo praticamente morre nos 5 primeiros anos. E se eles pegarem esses momentos que são icônicos, pro bem ou pro mal, porque alguns são preguiçosos e outros são bem legais... Mas de qualquer jeito são pontos namoráveis, né? É um personagem icônico morrendo na mão de Superman 4. Sim, e a galera vai curtir, vai compartilhar, vai mostrar, nossa, não acredito que isso aconteceu. Até porque o próprio diretor dessa primeira animação aí é o cara do Apocalipse lá, que fez a animação. Guerra de Apocalipse. O cara vai saber se ele fazer um, dois, três, quatro filmes aí de animação, o cara vai saber animar isso aí. E eu digo assim, ó, também é o estúdio que fez o Mortal Kombat. É, isso é bom também salientar, falar pro pessoal, né? Porque a animação do Mortal Kombat, ela é violenta na medida do necessário pra um filme do Mortal Kombat. E daí o Injustice pega muito da vibe, né, do Mortal Kombat, e eles podem explorar essa questão, né, da violência de uma forma muito boa. É, no próprio teaser a gente vê ali, a gente falou antes do painel icônico do Superman matando o Coringa, e na animação, pelo que a gente viu ali, vai ser igualzinho, né? É, e o Superman mata o Coringa e sai o sangue ali, o Batman fica... Assim, gente, não que vai ser o banho de sangue e Injustice, mas nos momentos que tem que ser, eles vão fazer. Eles têm que fazer como tá ali nas HQs também, né? É, eu acho que vai ser uma animação querendo ir pro lado mais, né, violento, porque isso realmente tá no DNA do Injustice, não tem como fugir disso. Cara, eu vejo também uma coisa, não sei se é meio teoria da conspiração, mas também, eles lançando essa animação agora, isso é meio que um teste pra ver como é que tá a franquia pro Game 3, né, pro Injustice 3, que eles vão lançar. É, faz sentido, né, é uma coisa meio Disney, né? Que tão especulando, é, a Disney faz bastante. Porque quando a Disney quer lançar um negócio, ela vai lançar um monte de produto teste, né? É, é verdade. Olha, cara, eles podem tá fazendo isso, pode ser fazer uma animação teste do Injustice, porque eles já podem tá começando a produzir o jogo do Injustice 3. E eles tão querendo sentir, ou até pra dar aquela lembrança da franquia, né? É, e já passou bastante tempo também, né? Acho que tá na hora de continuar a história, porque o Injustice 2 termina de um jeito que a história fica em stand-by. Tem dois finais ali que você não sabe exatamente qual que é o canônico, e você pode continuar escolhendo um desses finais, ou criando um terceiro final alternativo, e realmente fazer o encerramento da história do Superman. Porque eu vejo o Injustice como uma história do Superman. Sim, focado principalmente nele, né? É verdade. O final tem que ser alguma coisa envolvendo o Superman. Com ele se redimindo, ou sem ele se redimir. É. Porque a história original, ela tá sendo contada dentro dos jogos. Sim. E as HQs e a animação, eu vejo como uma coisa meio paralela. É pra dar um contexto a mais. Um contexto a mais, exatamente. É mais pra esse tipo de coisa. E eu também vejo aí, quem sabe, nessa Injustice Verde que a gente tá falando, eles planejando talvez aí uma... Eu acho que uma trilogia, que hoje em dia é toda trilogia também, fazendo uma trilogia aí de filmes pra, digamos, chegar no primeiro game. Sabe? Fazer essa história que muita gente não conhece. Porque assim, ó, os cinco primeiros anos, cara, tem muita coisa. É que tem muita coisa, cara. É, muita coisa. Tem o Alfred batendo o Superman. Isso daí, se não acontecer, eu vou ficar bravo. Esse aí vai ser no filme 3, e aí vai estar todo mundo compartilhando lá. Que, meu Deus, o Alfred. Que muita gente não sabe disso, cara. É, é clássico. Pois é, tem um momento que é o Alfred surrando o Superman, cara. E eu acho que é bem pro final, né, se eu não me engano. Do ano 1? É, do ano 1. É. Cara, é impressionante. Então eu acho que ia ser muito legal ter esses momentos, né. E assim, Marcelo, uma coisa que eu fico pensando assim, tá, eles criam o Injustice Verde. Tá. Legal, a turma das HQs vai ficar feliz. Uma outra turma vai ficar triste. É, a turma que, né, não queria, não queria. É, e daí fica aquela dúvida. E como é que iria ficar o outro universo que eles estão criando nesse momento? É. Que é o do Superman e o Homem do Amanhã, que tá seguindo com outras histórias. Pois é, que eles estão construindo muito bem, né. E agora eles estão fazendo as ligações entre eles, e os dois estariam em paralelo, né. Dá pra tocar os dois. Não, eu não vejo problema também. Que na época dos Novos 52, a gente tinha um monte de história também. Bom, não era em sequência, mas tinha várias histórias em paralelo acontecendo, né. E assim, o Injustice vai satisfazer aquelas pessoas que querem um negócio mais massa velha, mais violento, super-herói. Com outro estilo, né. Que a gente sabe que é um nicho que dá pra preencher com boas histórias e animações. Enquanto que o outro universo, ele pode ter suas próprias animações pra todo mundo, né. Onde o pai vai poder comprar o Blu-ray pro filho dele assistir na casa. É, que tem isso também, que o do Injustice também vai dar pra... Porque o pai não vai comprar o filme do Injustice pro filho de 5 anos assistir, né. Não vai. Muito bem recomendado, então acho que é bom por isso. Vai ter um estilo de história, até animação, que é diferente, né. Pra essa galera desse gênero que gosta mais dessa vertente, ao mesmo tempo tá ali o Tomorrowverse ali, então, fazendo essas histórias focadas, interligadas entre elas, né. Cara, os dois pra mim eu acho que dá completamente, até vai agregar, né. Porque assim, Marcel, esse ano a Warner já lançou quatro animações da DC. Caraca, mano. A Dragon, Sociedade da Justiça e as duas do Batman. E as duas do Batman, cara. Rapaz. Digamos assim, ó, que no ano que vem eles comecem a lançar sempre cinco animações por ano. Ou mesmo quatro, uma a cada três meses. Nada, nada tira da minha cabeça que não tenha espaço pra fazer uma das quatro com um filme do Injustice. Pra mim isso só vai agregar, vai ser bem melhor pra descer pro próprio estúdio também. Eu acho importante pra oxigenar, assim, pra... Porque esse universo que eles tão criando do Superman, eu já vi que algumas pessoas, elas não vão comprar de jeito nenhum. Por mais que as animações sejam boas, elas não estão comprando. A gente vê nos comentários que aquela coisa ainda do estilo de animação, do traço, que ah, eu não compro mais isso. Que assim, é compreensível porque a gente passou muito tempo um só e agora vem um novo, sempre tem reação a isso. Mas quem sabe aí pra essa galera vai suprir isso, né? Agora essas animações do Injustice. Principalmente porque é um negócio... É, não tem o que fazer. ...mais violento, sabe? É, é. Então, assim, ó, eu acho que pode acabar suprindo. É. Mas assim, Gabriel, a gente tá com hype, assim, eu tô com hype em relação a isso. A gente tá falando que vai ser muito importante pra descer, vai ser um novo universo que eles vão ter. Mas tem uma coisinha que me incomodou. Me incomodou. Sabe? É o traço, né? Não gostou do traço? É, tem umas coisas ali, tá estranho. É, assim... O casalgo, ali... É, assim, ó, eu vou dizer... O Tio Ben... Gostou daquele pai do Superman que parece o Tio Ben? Do nada, assim, tem um cara, tá muito jeito de fantasia, assim. Não, eu vou dizer mais, não é o Tio Ben. É o vô do Ben 10. Ben 10. Como seus poderes vai combater... O vô do Ben 10, ele dá umas porradas também, né? É que ele se cansou de combater alienígena e se juntou alienígena ao Superman. Vai dar fatality lá nos caras também, né? Não, o Superman, alienígena... É. Eu não acho que o traço seja, assim, um supra-sumo. É. Eu não acho que seja ruim, tá? Sim. O que me incomoda um pouco é a questão da proporção dos corpos. Aqui, eu vou pegar uma imagem pra ti. Aqui, Marcelo, você... Não parece que o Superman acabou de sair da academia bodybuilder? Total, cara, total. Olha os braços dele. É um triângulo ascendente, descendente, sei lá o quê. Rapaz, é o... O trapézio dele é o tamanho da minha cabeça. O trapézio tá uma coisa impressionante ali, cara. Até põe de novo ali. Que isso. Não, e daí o Hazal Ghul fica do lado do Superman. Ele não parece tão fraquinho comparado ao Superman. Realmente tá estranho que o Hazal Ghul tá como se tivesse uma skin de Mortal Kombat do Hazal Ghul no jogo, sabe? É, ele tá pronto pra dar o fatality dele, né? Ele tá pronto, sabe? E assim, é uma coisa que tá da animação, né? Porque no universo do Injustice não tem essas rubitias, por exemplo, do Hazal Ghul. Tá bem diferente, né? É, assim, na HQ eles estão normais, né? É, visualmente. É, eles daram uma adaptada. Mas assim, ó, pra animação, considerando que é o estúdio do Mortal Kombat, eu até acho que tá legal, sabe? Porque o mais importante nesse caso, eu acho que é as lutas. Ali quando a gente vê o Superman dando soco no Coringa, cara, a animação tá legal. Tá legal, é, ok. Os personagens, eles estão feios, né? Mas assim, ok, vai, vai. Proporção não é um negócio de que desenho realmente se importa muito, né? Sim. Não, e assim, se casar muito bem ali, até nas lutas ficar engraçado, ter de ver eles forem por essa pegada, os caras gigantão mesmo, cara, daí também eu compro, sabe? Mas a primeira vista eu estranhei bastante. Mas esse Superman tá com mais músculo que o He-Man. Tá, rapaz, isso aí, o He-Man é se encolher todo, velho. Aqui, ó, aqui é bodybuilder, Marcelo. Aqui é bodybuilder. É bodybuilder mesmo. O cara tá grande. Sabe qual que é o Fatality do Tio Bem, né? Vai dar um discursinho, né? Ele vai dar um discurso, aí ele vai tomar um tiro e vai morrer na frente e o Fatality é esse. Obrigado, Tio. Gabriel, cara, na verdade o que poderia ser mais absurdo, a gente tá falando, vai criar um universo a parte, tudo, vai estar em paralelo. E daqui a pouco eles me puxam um crossover. Como assim? Do universo do Injustice, Injustice Versus, com o outro também. Com esse do Superman. Com o do Superman. Juntos dois. Meu Deus, Marcelo. E aí? Eu quero ver esse daí. E aí eu ponho os dois, porque acontece, né? Cara, mas é tipo o primeiro jogo do Injustice. Primeiro jogo do Injustice. Que a terra boa se funde. É. Acaba encontrando com a terra ruim. Aí eles fazem toda ali uma ligação. E daí o Superman do bem do Tomorrowverse. Isso. Né? Luta no final com o Superman do Injustice. Isso, rapaz. Olha aí. Pô, velho. Olha só. Seria tipo uma animação que as duas terras se encontram. Hum. Tipo Jovens Titãs contra Jovens Titãs em Ação. Tá, e de tudo. E todo mundo achou legal a ideia. Então coloca junto isso aí, né? Não, é um absurdo assim. Sim, mas o único problema é o traço, né? Que é um pouco assim, um pouco diferente dos outros. Mas, cara, já pensou? Que de certa forma até funcionou nos Jovens Titãs lá. Era mais como piada deles terem traço diferente. Mas aqui quando vê, consegue adaptar um pouquinho um pro universo do outro. É possível, cara. Dá pra fazer assim. Vai esse super mega hiper crossover aí com Superman, com Superman do mal. Mas assim, a gente tá falando aqui, a gente deu vários argumentos, Gabriel, de por que que sim a gente acha que o Injustice... Se você não tá empolgado, fique. Cara, a animação do Injustice, olha, pode mudar bastante coisa. Eu tô dizendo, gente, assim, porque não saiu ainda. Mas quando sair e vocês começarem a ver os videozinhos dos personagens moendo na mão do Superman... É, e bombando... Quando ele mata o caçador de Marte, é pra ficar hypado sim. E vai ter, viu? Vai ter, viu? Vai ter dinheiro pra Warren, porque vai vender, é bom, é massa velha. Tô nem aí, adoro e acho que vai ter continuação sim. É, eles já tão planejando, eles vão fazer isso aí, mas eles já devem estar em pré-produção dos outros também. Ah, já tão fazendo o roteirinhozinho ali, já tá em pré-produção. Com certeza, com certeza. E já fica aqui que a Warner Studios, ela sempre vem a Batcaverna, ela tá ligada na gente. E também tão aí, porque mais pra frente vai ter o Multiverso Sombrio, pode anotar. Ah, eu ainda quero ver a animação do Batman que rir. Eles vão fazer, cara. Um dia vai ter, e esse dia, esse dia vai ser demais. Porque a gente só vai botar esse clipe aqui, e tamo aí, só vai largar. Reação Batman aqui, já tô vendo, Marcelo. É isso aí. É isso aí, galera. Então, fica aqui as nossas recomendações, e se pode se pilar sim. Valeu, gente. Valeu, valeu. Tchau, tchau. E esse foi o vídeo do Universo Injustice animado. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixem aquele joinha, e inscrevam-se no canal pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.